Fala galera, beleza? RT na área. Eu tô aqui no ponto de ônibus, tô esperando um ônibus. Eu vou pra central primeiro, vou encontrar uma galera lá. Pra depois pegar um outro ônibus pra ir pra Niterói. Fala galera, beleza? Então, só pra explicar aqui, a ideia é eu ir pra Niterói. Só que aonde demorou tanto que eu também ir pra Paquetá. Então, esse vídeo aqui vai ser um tour completo em Paquetá. Eu dei uma volta completa na ilha de Paquetá e mostrei em vários lugares de lá. Então, confere o vídeo aí, bora! Agora, deixa eu ver aqui. Agora são seis e meia da manhã, vou esperar aqui. O dia tá bem nublado, bem nublado mesmo. Dizem que quando tá bem nublado assim, quer dizer que vai vir um sol bem forte. Vamos ver, vamos ver, vamos esperar aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso aí é! E aí Tchau, tchau Fala galera, cheguei aqui na Central, tô com um grupo aqui, tá esperando mais pessoas chegarem, vamos pra Paquetá, já é, vamos lá curtir um pouco Fala galera, saímos aqui da Central, a gente vai caminhando até a praça 15, vamos pegar a barca, deve dar uns 15 a 20 minutos de caminhada, vamos lá Fala galera, beleza? Acabamos de chegar aqui na praça 15, já comprei o bilhete de ir de volta das barcas, levamos mais ou menos uns 25 minutos e andamos uns 3km pra chegar até aqui Agora vamos pegar a barca, daqui da estação até Paquetá é mais ou menos uma hora de barca, certo? Vamos lá! Oh! Música Fala galera, acabamos de chegar aqui em Paquetá, descemos das barcas, estamos aqui na praça, aqui ó, a igreja aqui Vamos daqui a pouco começar o passeio, conhecer a cidade, vamos lá! Música Começando aqui o passeio, saímos pelo lado direito das barcas, estamos andando aqui na rua, é uma curiosidade, Paquetá é uma palavra tupi que significa muitas pacas, marcas, entendeu? Música Chegando aqui, mirantezinho, vou mostrar aqui pra vocês Música Música Fala galera, a gente está andando aqui na Praia dos Tamujos, aqui é um bairro, é uma ilha bem tranquila, bem tranquila mesmo É uma ilha pequena que todo mundo se conhece, o pessoal aqui é bem receptivo E aqui é proibido ter carro, só quem tem carro é polícia, ambulância, tem uns bancos do outro lado de lá Se você reparar Se você reparar, é uma maioria das casas de muro baixo Aqui galera Atrás de mim, temos aqui a árvore de Baobá Uma árvore originária africana Dizem que quem toca nela tem muita sorte Vou pegar sorte pra esse canal É isso aí, vamos lá continuar nosso passeio Vambora Ah, tem uma placa ali dizendo que ela está aqui desde 1627 Bota aí quantos anos aí Galera, a principal forma de queijo de locomoção aqui é a bicicleta É, tem bicicleta, tem charrete, tem umas charretes elétricas aqui também A ilha não é grande, então dá pra fazer ela a pé também Como eu falei antes, carro é proibido Somente carro de polícia ou ambulância pode circular aqui Aqui é uma paz, uma tranquilidade, muito show de bora Foi tirada aqui até pela colonização do pessoal E muito foi introduzido, muito veio de fora Muita árvore frutífera foi plantada pelo pessoal que veio morando aqui ao longo do tempo Mas aqui atrás vocês conseguem ver um pouco do que restou ainda de mata nativa Realmente do local Que foi uma das poucas coisas que conseguiram permanecer Assim, o pessoal vai entrando É um terreninho que você capira, é uma árvore que você tira Que quando você vai ver, você tira tudo que tinha ali de real E acaba construindo um outro bioma Você planta um pé de manga que não tinha Aí você tira uma jaqueira que tinha Então assim, vai acontecendo muitas trocas É o que acontece muito nas encostas do rio Lá no Rio de Janeiro O pessoal acaba morando perto de encostas assim E vai retirando toda a vegetação para poder construir E aqui teve uma estagnação O pessoal parou, a prefeitura embargou E o pessoal não está mais subindo Então as moradias que tem são essas aqui Boa parte das pessoas fazem o seguinte Alugam casa aqui para veraneio Final de semana vem aqui Mas construção em si, você tem mais para o lado de lá Porque a prefeitura tenta o máximo Pelo menos é o que eles passam para a gente Eles tentam o máximo embargar as obras aqui Para evitar uma expansão muito grande E se tornar uma nova Nada contra, mas uma nova cidade de Deus Um novo Rio das Pedras Mas aconteceu outros acidentes assim Então eles tentam evitar construções Então é por isso que você vê boa parte das casas assim São antigas O pessoal reforma, mas tenta deixar aquela cara de interior mesmo O pessoal se sentir fora do Rio Porque se você for olhar as casas aqui Você diz que você está em Minas Gerais Você diz que está em outra cidade de interior Porque assim, dificilmente você vai chegar no Rio E vai conseguir ver as casas com arquitetura Que elas daqui permaneceram E isso graças aos próprios moradores Que são filhos, netos Que vão passando de um para o outro Porque assim, a tendência do pessoal É sempre querer melhor Então minha casa de interior Eu vou bater uma laje Aí você já tira aquele telhado colonial Que é histórico Aí a minha casa está calor Eu meto um ar-condicionado Então você vai ver Eles perdem toda a história do local E acabam perdendo um pouco da cara E aqui não Aqui o pessoal tenta preservar Até porque eles dependem do turismo aqui Muitas das pessoas que estão aqui Trabalham, estudam no Rio Mas alguns, os mais velhos aqui Acabam cria uma pensão É um quarto que vira uma pousada E assim eles tentam viver sem destruir muito Você pode ver Aqui está totalmente limpo Está limpo A gente já pegou o parque bem limpo Tem locais que você vai chegar no Rio Você não vê assim É muito mais sujo Então tipo assim Eles mesmo vão tentando manter o ambiente do local próprio Para que tenha cada vez mais visitação Então eu vou pedir até a vocês aí Comer alguma coisa Joga no lixo Eu trouxe um saquinho aqui Se tiver Pô não trouxe saco Pede para mim E outra coisa Que assim Não é trilha Mas eu sempre faço para o pessoal Se vê qualquer tipo de animal Ah tem um macaquinho Vou dar comida Não dá comida Não joga comida E nem dê comida Para nenhum tipo de animal Em nenhum local onde vocês for A maioria pensa Que é para acostumar os animais Os animais não vão querer mais caçar Vão querer só comer Não é É porque muita doença que a gente tem A gente transmite para um animal Só em você falar Quando você come uma banana Ou quando você descasca uma banana Ele está falando Eu estou falando aqui Querendo ou não estou salivando Estou jogando Se você fizer isso Numa banana Se você tiver alguma É... Um exemplo Se você tiver herpes E der para um macaco Alguns animais falecem com dias Porque as doenças que a gente tem A gente transmite Para os outros no ar A diferença é que de humano para humano O nosso corpo já tem as próprias anticorpas Então quando você dá comida para um animal Você sem querer Você pode estar contaminando um animal Que está colocando ali Toda uma espécie Que vai passar de um para o outro E em risco Porque você tentou ajudar Então não é para acostumar o animal a comer É para você evitar que você Porque o animal está ali Querendo ou não ele vai sobreviver 500 anos do Brasil descobrindo Descoberto E o macaco está ali comendo Não é você não dar banana Que ele vai morrer de fome Entendeu? Mas a gente pede Para o pessoal não fazer isso É justamente Para evitar De você contaminar Qualquer tipo de animal Com uma doença que seja a sua É uma boa intenção Mas é uma intenção Que você acaba prejudicando Mais do que ajudando Tá bom? Então viu o animal ali Tira uma foto Mas não alimente Fica contado para vocês Foi em 1555 Aproximadamente Aí 55 anos Depois do descobrimento No Brasil Que a ilha No caso foi Descoberta No caso foi começada A ser habitada aí Pelos portugueses Na época do Brasil colônia Ela foi muito usada Para a fabricação de cal Porque na época A matéria-prima do cal Era concha E a ilha Era cercada Por conchas Em todas as extremidades Então Na época do Brasil colônia Eles começaram Aí que eles começaram A tentar para a ilha Por causa do utensílio Porque eles precisavam De cal para tudo Em expansão imobiliária Eles precisavam de cal Para misturar na massa Para poder dar liga Para poder construir Então assim O que eles faziam Acabavam vindo Desde aquela época Não adianta falar Que o ser humano É o destruidor De agora Desde aquela época O ser humano Já era destruidor Ele vinha para cá Catava conchas Limpava tudo E usava Como utensílio da matéria-prima Para poder criar O cal Para poder fazer a liga Para lá Então tipo assim Eles usavam aqui Como uma espécie de Fabricação mesmo De cal Que era a fábrica de cal E levavam para o rio Onde eles fabricavam Os caldos E as ligas Antigamente Para poder Não se usava o cimento Que a gente usa hoje Hoje o cimento É a evolução De anos atrás Está todo mundo aqui já? Sim! Aqui galera Aqui atrás de mim Nós temos toda uma cadeia de montanha Que eu acredito Que por aqui mais ou menos Seja o dedo de Deus Aquela montanha que tem lá em Teresópolis Entendeu? Eu acredito que essa montanha toda Que tem aqui Lá nos fundos lá É tudo É montanha lá de Teresópolis Essa parte que a gente está andando aqui É uma parte que é pouco movimentada Quase tem pouco movimento de pessoas Não tem barracas Só o outro lado da ilha Que é mais movimentado Tem mais comércio Tem barracas Tem restaurante Tem pensões Esse lado aqui Quase não tem movimentação Aí galera Estamos na Praia da Moreninha Vamos até a Peda da Moreninha Lá tem uma grutazinha Tem uma caverninha Dá uma olhada lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fala galera Eu estou aqui no Alto da Peda Moreninha Olha o visual Show de bola hein Ah Aqui ó Acredito que seja Niterói Para o lado de cá Niterói Lá no fundo temos a Ponte Rio Niterói Lá de Caju de Janeiro Dá para ver o Pão de Açúcar A montanha que vai para o Cristian Redentor Que é muito show de bola Olha aí Fala galera Estamos aqui na Praia de Sé Bonifácio Estou indo lá para o Parque Dark de Marcos Vai ser aqui Quase perto Quase no final Estamos chegando quase perto do final do vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá. E aí galera, agora estamos, estou aqui no parque Dark de Matos, estou indo para um, tipo um mirantezinho que tem, lá em cima, lá tem um túnel, uma gruta, uma caverna, vamos lá explorar um pouco. E aí 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 E aí